E aí Que porra é de ligação essa aqui? A gente viu o hack, o cara vai ficar... Matou o melhor, matou o melhor de lá, o mais chitado Acho que eu sou o que é isso, filho da p*** Reloading Mamadre eu vou secar, mano, fuleu Tá aqui? E você tá falando, seu imbecil Eu falei o mal, se eu vou secar, isso aqui é bom Switch, Switch Por que você não compra, mano? Baratinho, 200... Tem Switch, tem Switch Pra ele comprar jogo com SN Pra ele dar choque, toque, ô, Hulis Pelo amor de Deus, mano Para, Hulis, só 4x4 aqui, mano Ah, tá Cheitado Só três, só três Quê, quê, quê Tá nelão? Tá nelão? Ah, tá aqui do janelão Cacá te vi Ih, velho Fica na escada branca, velho Lésio É, volta aí Fica na escada branca, velho Fica na escada branca, velho Fala a boca, velho Pula nesse cara aí, vai, Feb Vai, pula, 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 pula Vai, pula, 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 pula Tem cara, você te passa? Não sei Não, pera que eu vou dar aqui, pera Não, não tem, você te passa pra aqui Me é esse? Esse cara tá cheatado demais, mano Não vou fazer, não Que se foda Pode matar ele Vou fazer Cadê, cadê, cadê o último Ahn... Ah, porra Peguei a mãe Vem cá, quebra aqui, quebra aqui Vem cá, quebra aqui Ah, quebra Ah, porra, velho Tá atrás da mira, eu acho Nossa, eu batatei um cunho Eu batatei pra caralho, é penei não Ah, mas e o corredor Start, 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 start Não tem ninguém bom, velho Vem cá, não tem ninguém bom Vem cá, não tem ninguém bom Acabou de fechar a barcada, não tem ninguém bom Vou plantar Um tap, 41 Man Um auf, 4 remain Momentes Tá aqui Eu entrego demais, vai se foder O cara só deu preparo ele me matou, é isso e aqui aqui atrás aqui deitei também do bar também do bar eu não sei eu não peguei ele pegou e ele matou e aí e aí e aí e aí Ah, mano. Tem mais um, deixa mais um. Nossa que bala. Nossa que balinha. Esse é muito cagado mano. Reloading, cobre-me. Eu duvido. Eu duvido, eu duvido. Se tu der o clipe eu falo que tu é bom, foda-se. Você nunca me mandou clipe em mim porque você vai aqui. Puxa deitada. Tem um troféu, tem um viado. Tinha 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 um viado. Nossa, jogou muito. Tinha um viado. Tinha um viado. Não tem um viado. Tinha um viado. O Bobic's dead. Tem mais, tem mais. Eu matei um cara, era errado. Eu não tenho um viado. Ai meu irmão. Passa a festa, me matou. Não tem um viado. Não tem um viado. É confuso. Nossa, eu estou lá em cima. Pega o teu fuzguei. Na moralzinha mesmo. Calma ai, calma ai. Desce a bunda ai que você pega o bagulho. Ó em cima ta clear. Olha meu drone aqui quem morreu por favor. Vou ouvir esse dock. Ele jogou tudo em cima. Jäger em cima, Jäger corredor, Jäger corredor. Avançando, avançando já. Na porta da biblioteca. Já avançou. Pegou Jäger? Peguei, peguei, peguei. Vou quebrar o sapão, quebrar o sapão. Tem um doco, tem um troféu. Tem um doco na mesa. Tem um doco na mesa. Tem um doco na mesa. O troféu é o smoke eu acho. É o dock. Ah não, troféu não. É o meu troféu. Tem um dock na mesa, pegou da mesa? Mix, faz o ace, mix. Peguei, peguei, peguei. Vou plantar, vou plantar. Deixa o mix fazer o ace. Lareira, mix. Ó, vou espantar, um, dois, três e já. Boa, galera. Uh, esse casinha do braço. Hum, até clipei. Entrou, entrou. Meu deus. Bota, bota dois. É o Ness. Não tem carro, não tem carro. Recarrega. Tem quatro. Aliás, eu tô vendo pixel, né? Ah, o time já é restaurado. Comprarada. Cala. Oh! Foca de bala. O que é que é? Tá aí, tá aí, mira. Tem montanha aí. Tá lá, pé na guia, mira, tá na guia. Tá lá ainda. Ai... Meu deus do céu. É tua. Vai, mix. Gordo com prazer. Não, 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 não